Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um gameplay de Final Fantasy XV, por mim Epicurismos 369, vamos então embora a isto, carregar jogo, terceira slot, capítulo 2, lá vem o carregamento, eis, demora tanto. A dar dicas de como jogar melhor. Aqui nas indicações, por cima da barra do carregamento ou do loading, como vocês preferirem me chamar. Sim, agora cá vamos nós, e para... Ah, dá para ir a pé, não dá? Dá, dá para ir a pé. É, acho que vamos estar a gastar gasolina ao carro. Então não é, se é já aqui, para que é que vamos usar o carro, não é? Cansam-se depressa... Sai da frente do carro, maluco! Temos inimigos há... Às 10 horas. Nível 9. Hiro, a gente aguenta... Ah, a gente aguenta. Eu acho que é isso! Ah! 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 Não esteja tarde. E correu bem. Pronto, agora temos que ir à volta, não é? Boa, temos ali fumarada. Ou seja, temos ali um ponto de acampamento. Absorver gelo. Está cheio, tem que fazer magias de gelo. Ah, não vamos acampar já ainda, só derrotamos uns animais selvagens. Bom, está a ver que isto tem que ir à outra volta, ao outro lado. Ah, há qualquer coisa lá em cima, portanto. O que é que há aqui para apanhar? Pimenta de não sei o que. Ah, é uma personagem que estava aqui escondo e depois já estava a achar estranho. Ah, separar a equipa temporariamente. Ok, está bom. Ok, proceder. Bom, vejo-vos depois. Você vai e dê-lhes a perda. E fazemos o mesmo na parte da nossa. Sujar a roupa na areia e no poda das paredes de pedra. E pronto, ah, passou. Olha, o Marshal Core. Então... Tu és melhor do que eu nisso. Ah, eu vou à frente ou a baixo tu? Acho que tens que ir tu, né? A espada só é boa contra inimigos de forma humana. Aqui não há uma, mas há uma noite. Ah, mas onde é que eles estão? A espada só é mais fácil com a cora. Não se acostumbrou. Eu vou embora antes de saber. Eu vou gostar quando eu quero. É que ele é porco-me contra ele. Ah, tá. Ah, tá. Ok, eu não estava a sentir bem, não sei como é que eu vou dar cap dele. Ah, foi. Hehehe, ficou pendurado pelos pés. Então deveria ser, senão você não vai ficar no caminho de todos. Você poderia ter feito em um monte de futebol. Essa mentalidade pode provar o que você não faz. Você e os outros estarão tudo bem? Me preocupa e compromete seu foco. Sim, sim. Eu tenho que ter cuidado com o que eu não sei. O que é isso? Não importa, se concentra no batalho. Sim. Então a câmera está... Vamos! Vamos! Não temos que limpar estas ruínas Eles não podem tirar os olhos de nós. Obrigado a você, nos perdemos a atenção deles. Fique onde você está! Bem, bem, se isso não é Khor, o Imortal. Então, você sobreviveu a Citadel, mas você não sobrevive o que eu tenho em casa para você. É passado o tempo que sua legenda veio a fim. Vai destruir o teu... o teu MechWarrior. Ai ai! Temos um Boss para derrotar. Esse é o salto que eu posso fazer. Perdão. Pode vir. Não pegue. Não pegue. Tem um Smythe Force na final do Ar. Tchau. Vámonos! Vámonos! Jame! Ficou! 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 Não há mais dinheiro! Não se perde os armários à disposição. Usa! Falt! Ficou! 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 Ficou? Ficou! 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 Não posso! Graças ao Gladeo e ao Khor, derrotamos isto. E missão completa. Vamos ouvir o que eles têm para dizer. Quantos pontos de experiência ganhámos? Vamos ver as fotografias da caçada forçada que a gente teve que fazer. Antílopes com cabeça de girafa. Tchau. Tchau. E pronto. E mudamos para o capítulo 3. Foi rápido. Capítulo 2 para o capítulo 3 foi um pulo. Se o capítulo 3 fica para amanhã ou para uma próxima vez, para o gameplay não ficar muito grande, para não aburrecer ver. Mas este jogo vale a pena pelas paisagens, ao menos isso. Tchau. 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 E o que é o reino elusivo? Eluna Freia abandona com ela. Findes e matem ela. O reino é a finalidade. Nós podemos fazer bem para ela levar vivo. A six-feira possui o poder além da nossa imaginação. O oracle tem a chave para o reino. Ela poderia encontrar muitos segredos. Não, meu ex-feira. Senhor Ravis, a armada imperial está agora à sua disposição. Um ponto de descanso enquanto os fugitivos ficam em grande. Minha gente e eu continuaremos a nossa procura para o reino e o oracle. Que glorioso... meu cristal. Olha só, mundo. Aqui nós estamos. Nós podemos finalmente deixar essa caixa de arroz. O reino de fora são vastas por comparación para o reino. O maior é melhor. Mais coisas para ver e fazer. Primeiro vem a Skye, uma região conhecida por suas flores. Realmente? Flores? Tem também uma chocobo forest. Agora estamos falando. Lá no oeste está a região de Clane, onde encontrarão a cidade de Lestalum. Oh, não é isso onde Iris está indo? Embora de descanso, ela deveria chegar até agora. Talvez mesmo tenha tido uma olhada no meteor. O meteor dos seis? O mesmo. Sua calor está encarnada para o poder de Lestalum. Wow, isso parece muito legal. Eu realmente estou ansioso para isso. Vai ser uma longa camada. A melhor que fechamos o tanque antes de sairmos. Eu acredito que temos um lugar sólido de terra agora. A sala de camadas é sua, Nocte. Se você quiser. Portanto, vamos ficar por aqui um bocado. O que poderia ser? Hello? Nocte? Iris? É realmente você! É muito bom ouvir a sua voz. Tudo está bem aqui. Nós conseguimos fazer a Lestalum. Nós apenas nos assustamos em nossos novos dias. Então, sim. Deixe-me saber quando você está vindo para que possamos nos reunir. Sim. Deixe-me. Você é melhor. Foi isso, Iris? Hum. Você não pode chamar seu próprio irmão. Na verdade, você não foi o relatório que transmitiu tudo sobre a Lestalum. O que é eu? Ela disse algo sobre mim? Você viu aquele signo? Chocobos! Chocobos! Não há tempo para isso. Precisa chegar a Lestalum. Ele ainda está longe. Vamos, apenas uma visita rápida. Claro. Vamos ver. Sim! Vai ser incrível! Agora temos... Ah! Já parou de fazer o Moonwalk. Pronto. Vamos gravar. Regressar ao título. É este o anel que eu tenho que adquirir. E pronto. Damos por terminado o gameplay de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem like. Não custa nada. Eu ficarei extremamente grato. Se puderem partilhar este gameplay com os vossos amigos que vocês saibam ou que possam me vir e inscrever-se no meu canal, também ficarei extremamente grato. Obrigado por visualizarem o vídeo até aqui e despeço-me de vocês. Este foi o Epic Turismo Gistos 369 com mais um gameplay de Final Fantasy XV. Fui!